Pessoal, vamos lá com mais uma lista pra te ajudar a escolher o que assistir. Hoje eu separei mais 9 filmes que todo mundo que tem Netflix deveria dar uma chance e confere quanto antes. Meu amigo, minha amiga, pra não perder nenhuma dica de filme, já deixa aquele like, se inscreve no canal e sem mais, bora pra lista de hoje. Fala aí pessoal, aqui é o Vincent e vamos começar com a comédia policial Dois Caras Legais. E é o seguinte, quando a filha de uma figura muito importante dos Estados Unidos desaparece sem deixar rastros, o agente Jackson, vivido pelo Russell Crowe, é contratado pra com urgência tentar descobrir o que teria acontecido com ela. Porém, essa sua missão logo se revela muito mais complicada do que parecia, e o Jackson não tem escolha a não ser convocar o detetive Marsh, vivido pelo Ryan Gosling, pra ajudar ele nessa tarefa. Com muito humor ácido, a investigação flui em ritmo dinâmico conduzida pelo contraste da dupla principal, já que os dois detetives são o completo oposto um do outro, e é justamente esse elemento que acaba gerando os momentos mais absurdos do filme. Indo agora pra um filme original da Netflix, que tá até um pouco escondido no catálogo, mas vale muito a pena conhecer. Código de Silêncio acompanha cinco calouros que acabaram de chegar na universidade, e vão ter que passar pelos tradicionais e questionáveis trotes, sabe? Aquela coisa, normalmente esses trotes envolvem humilhações e desafios constrangedores. Porém, em breve, os cinco jovens vão descobrir que naquela universidade especificamente, esses tais trotes passam de qualquer limite que eles poderiam imaginar. O que deveria ser apenas uma brincadeira de mau gosto, tá muito mais pra uma tortura psicológica repleta de violência e consequências graves, que garantem que aquele local se assemelhe a um verdadeiro inferno na Terra. Na sequência, vamos falar sobre o memorável 50%. Adam, o personagem do Joseph Gordon-Levitt, levava uma vida normal, tudo sob controle, até o dia que ele inesperadamente recebe um diagnóstico desesperador do seu médico. Desnorteado com essa nova informação, o Adam não encontra maneira de lidar com aquilo, a não ser encarando o problema de frente, e tentando ver tudo ao seu redor com um otimismo que ele nunca antes teve. Com Seth Rogen e Anna Kendrick completando o elenco, é um filme que, embora trate de assuntos melancólicos, consegue fazer isso com uma leveza inspiradora e até mesmo bem-humorada em algumas cenas. Outro original da plataforma, Vingança e Castigo, fez bastante sucesso quando foi lançado lá em 2021. Na trama, Jonathan Majors interpreta Nat Love, um pistoleiro que logo que tomou conhecimento de que o seu maior inimigo em breve vai ser solto da prisão, ele decidiu reunir homens fortemente armados para dar início a uma guerra. Por outro lado, o seu inimigo chamado Rufus, um impiedoso criminoso vivido pelo Idris Elba, não pretende abaixar a cabeça para ninguém. Um faroeste moderno com belíssima fotografia, que ainda que se inspire em grandes clássicos do gênero, consegue ser autêntico em diversos pontos. Sem contar que o roteiro traz ótimas reviravoltas que pegam qualquer espectador de surpresa. Do diretor Robbie Marshall, indicado a seis categorias no Oscar e vencedor de três, Memórias de uma Gueixa segue o triste e conturbado trajeto de Chio. Uma menina que ainda muito nova foi vendida pelo seu próprio pai para uma casa de gueixas no Japão. As gueixas basicamente são mulheres que desde muito jovens são submetidas a um rígido treinamento para que elas se tornem uma espécie de artista. Daí então, elas são contratadas para festas, reuniões, com a função de simplesmente entreter o público. Pois bem, esse filme trata sobre esse paradoxo da protagonista, que ao mesmo tempo que é obrigada a transmitir a sensação de alegria e bem-estar ao seu público, enfrenta internamente uma tristeza que não condiz com a sua fisionomia. É como, por exemplo, a Síndrome do Palhaço Triste, sabe? De 2014, As Aventuras de Paddington traz esse personagem icônico numa versão live-action repleta de aventura. Paddington é um urso falante que, à procura de uma pessoa, acaba se perdendo na estação de trem de Londres. Ali, ele logo é acolhido pela família Brown. Só que enquanto o Paddington segue firme pelo seu objetivo, o urso vai perceber que viver na sociedade dos seres humanos não é tão simples quanto parecia. Um filme leve, ideal para assistir em família, que cativa o espectador imediatamente através da irreverência do seu protagonista. Para quem for assistir no idioma original, quem faz a voz do Paddington é o Ben Whishaw. Já na versão brasileira, a voz é do Danilo Gentili. Com certeza, o filme mais tenso de hoje, para você que quer passar um nervoso e roer as unhas. No misterioso Oxigênio, tudo começa quando, sem mais nem menos, uma mulher, interpretada pela Melanie Lohan, acorda trancada numa câmara. Um lugar minúsculo, sem espaço para nada, e sem saber ao certo como é que ela foi parar ali. A única coisa que a mulher sabe é que o seu oxigênio está pouco a pouco se esgotando. Ou seja, ela vai ter que travar uma grande luta contra o relógio para descobrir alguma maneira de se mandar dali, antes que seja tarde demais. O diretor desse filme tem outras obras no currículo, como por exemplo, Viagem Maldita e Alta Tensão. É um cara que sabe como ninguém prender a atenção do público. Agora, para você que procura por uma opção mais realista, que aborde questões do cotidiano de maneira nua e crua, a dica de hoje é As Mil e Uma. Ambientada num conjunto habitacional lá na Argentina, a história segue uma jovem moradora do local, que ao se envolver com o seu primeiro grande amor, vai sentir na pele toda a hostilidade e preconceito da vizinhança, por, digamos assim, não se enquadrar nos padrões que a sociedade tenta impor a ela. É um filme mais cadenciado, beleza? Com cenas desaceleradas e contemplativas, mas que, sério, quando precisa, se utiliza de sequências impactantes, que com certeza vão mexer com você. E esse próximo filme é um clássico do cinema, de longe um dos melhores disponíveis atualmente na Netflix. No pesadíssimo O Expresso da Meia-Noite, baseado em partes numa história real, o pesadelo começa quando um jovem estudante norte-americano chamado Billy, após uma viagem pela Turquia, assim que tá indo embora do país, é pego em flagrante pela polícia local. E, bem, vendo o filme, você vai entender por que que ele foi pego. Fato é, o Billy vai acabar sendo mandado pra uma prisão turca. E, assim, não é à toa quando dizem que o sistema carcerário da Turquia é um dos mais aterrorizantes do mundo. O que o Billy tá prestes a vivenciar é algo muito pior do que qualquer filme de terror. Uma realidade brutal que faz qualquer obra da ficção parecer fichinha. Pessoal, hoje teve desde filme muito conhecido, como, por exemplo, O Expresso da Meia-Noite, até filme escondido, como o Código de Silêncio. Mas, me diz aí, dos nove de hoje, quais deles você já conhecia? Pois, se o conteúdo foi útil, por favor, deixe seu like, se inscreva no Curta a Cena. Por hoje é isso, agora eu vou indo, e até mais ver. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.